E hoje Deus fala assim para você, sabe por que você chegou até aqui hoje? Porque você é o alvo que eu quero hoje, da direção, que eu quero hoje entrar na alma, no coração e da resposta e da direção. Por mais que muitas vezes nós olhamos para o cenário, sabe o que o cenário diz? Amanhã vai ser difícil, amanhã vai ser pior, amanhã as coisas vão piorar, amanhã não vai abrir porta, amanhã não vai ter jeito, mas Deus fala para você, eu não trabalho em cima de cenário, eu não trabalho em cima de resultados da terra, eu trabalho no meu poder. E quando a terra fala que não tem jeito, que não tem resultado, o céu está em reunião. Deus fala assim para você, quando a terra fala que não tem jeito, olhe para o céu. Mas eu olho para o céu, de onde vem meu socorro, de onde vem a solução. Quando nós olhamos, não vemos porta na terra, não vemos amigos, não vemos resultado. Deus está anunciando o céu, Deus está anunciando o nome, Deus está mencionando o teu nome no céu. E eu creio, queridos, eu creio que quando o nosso nome aqui na terra está em silêncio, diante, sabe, de muitas pessoas, ou em empresa, ou dentro de uma família, nosso nome lá diante de Deus, está falando alto, sabe por quê? Nossa alma, ela vai diante de Deus. Quando nós estamos em oração na nossa alma, por mais que aqui na terra, parece que nós estamos ali com a boca fechada em silêncio, e muitas vezes quem olha e fala, não faz nada e ainda fica em silêncio, não está agindo, mas Deus olha aqui dentro da alma e vê assim, que nós estamos lá dentro, trabalhando, guerreando numa batalha espiritual e falando com a nossa alma para Deus. Deus, eu estou olhando para o cenário, eu não estou vendo resultado. Eu quero que você repita comigo essas palavras que eu vou falar agora. Repita comigo que Deus está me orientando para falar isso para você, e você vai falar junto comigo, fala assim, Deus, eu estou olhando para o meu cenário, vou falar com calma para você ir falando, Deus, estou olhando para o meu cenário, eu não estou vendo resposta, eu não estou vendo resultado, eu não estou vendo nem amigo muitas vezes, eu não estou vendo nem direção, mas eu estou olhando para o céu. De lá eu vejo todas as respostas, o socorro está a caminho. E eu entrego tudo nas suas mãos em nome de Jesus Cristo. Coloca assim nos comentários, eu entrego tudo no nome de Jesus Cristo. Eu entrego esse cenário, falo assim para Deus, eu entrego a minha vida financeira, que você precisa entregar neste momento, vai entregando. Eu entrego a minha vida sentimental, eu entrego a minha saúde, eu entrego a minha família em nome de Jesus Cristo. E hoje eu falo assim para você, algo forte vai acontecer na tua vida. Fique atento porque algo forte vai acontecer porque Deus já te ouviu. E se Deus já ouviu, por mais que a terra fale não, por mais que pessoas falem não, por mais que cenário falem não, por mais que pessoas falem não, Deus fala eu tenho a chave que abre porta, aonde homem não abre, eu tenho a chave aonde não tem cura, eu tenho a chave aonde não tem libertação aqui na terra, eu tenho a chave, eu estou entrando em cadeias agora, cadeias de enfermidade, estou entrando porta por porta, estou entrando em vida financeira, porta por porta, ser espiritual. Deus está falando assim com quem estou entrando, Iramaná, 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 entrando porta por porta em vida sentimental, estou abrindo portas, estou arrebentando cadeias, correntes das mãos, dos pés, estou iluminando este lugar, a luz vai entrar neste lugar, aonde parecia que não tinha saída, parecia escuridão, estou te dando direção. Sentiu a presença de Deus? Qual os comentários? Sentiu a presença de Deus? Essa é a resposta para você, é um sinal. É um sinal, querido. A palavra de Deus fala que Pedro estava lá dentro da prisão, não tinha como abrir porta, não tinha como alguém entrar lá e tirar ele, não tinha como algo acontecer, Herodes tinha trancado ele lá, colocado soldado para cuidar dele, estava tudo fechado as portas, mas a Bíblia fala que lá dentro de uma casa tinha uma igreja em oração, tinha pessoas intercedendo, sabe? Não era só um minuto, era continuamente, eles estavam orando, orando, orando. E sabe o que eles estavam falando para Deus? Nós não podemos entrar lá, nem sabemos o que fazer, mas estamos aqui pedindo para o Senhor entrar lá. E sabe o que aconteceu? No céu teve reunião, e no céu foi falado o nome de Pedro, e foi falado o local onde ele estava, e Deus falou para o anjo, aqui é a chave, vai lá, entra porta por porta, e tira de lá a porta por porta, arrebenta as correntes. Oh, Deus Santo, Deus Poderoso, porque grande era a obra que Deus tinha na vida de Pedro, não era ali a parada dele, não era ali o ponto final da história dele, eu falo para você, presta atenção, faz em suas mãos, quando nós falamos em suas mãos, nós estamos dizendo, estou recebendo, faz em suas mãos, eu falo assim para você, grande é a tua caminhada, sabe por que você está aqui? Porque eu quero falar com você, grande é a tua caminhada, tudo está dizendo que não tem jeito, mas é grande a tua caminhada, não é a situação que vai parar o que eu tenho na tua vida, na tua história. A palavra de Deus fala que Pedro estava lá, cansado, sabe como? Correntado as mãos, correntado os pés, estava lá guardado por soldados, e tudo estava indicando que no outro dia ele ia morrer. E a história dele ia acabar. Mas de repente ele viu algo sobrenatural, entrou o anjo lá dentro, e ele achou que estava tendo uma visão que era um sonho talvez, e o anjo falou, Pedro se levante, que eu vou tirar você daqui. Arrebentou as correntes dos pés, arrebentou as correntes das mãos, uma luz caiu tudo ali, e a palavra de Deus fala que ele saiu dali, e ele achando, estou tendo um sonho, estou tendo uma visão, oh Deus de poder, de graça. E quando ele saiu fora, o anjo desapareceu, e ele falou, realmente o anjo do Senhor veio aqui, Deus enviou a gente dentro da prisão, e me libertou de lá. Eu quero falar algo para você, nós vamos fazer algo espiritual agora, e é para quem crê, não saia daqui desse vídeo, não saia dessa mensagem, porque eu vou fazer algo espiritual, e eu creio que Deus vai entrar, aí onde está preso, onde está uma prisão nessa área da sua vida, e vai abrir porta por porta, oh Deus Santo, Deus Poderoso, Deus Santo, Deus Poderoso, você vai fazer algo, que eu vou te dar a direção aqui, através da voz de Deus, e nós vamos fazer algo espiritual, e eu creio que algo vai acontecer, a palavra de Deus fala aqui, isso aconteceu na vida de Pedro, o mesmo Deus, é o teu Deus, e o mesmo Deus que tinha uma grande obra na vida de Pedro, tem na tua, tem na tua casa, tem na tua saúde, tem na tua família, vamos fazer isso agora, fique atento, se você está em um local que tem pessoas, fique em espírito, se você está dentro do teu trabalho, ou talvez na tua folga de trabalho, fique em espírito, se você está dentro de um ônibus, fique em espírito, se você está dentro do hospital, fique em espírito, e se você estiver na tua casa, e puder fazer isso comigo, agora vamos fazer, olhe para essa área espiritual, olhe para essa área sentimental, olhe para essa área da tua saúde, enquanto isso, vai colocando aqui nos comentários, qual é a área que nós vamos agora interceder, veja todas, coloca todas, vou te dar um terminho para você colocar, amado Deus de poder e de graça, aqui está o teu filho pai, nós estamos entrando no momento espiritual, desde quando nós chegamos aqui, nós já estávamos num, sabe Senhor, no momento espiritual, mas agora nós vamos colocar a nossa fé em ação, junto meu pai, juntos, aqui tem várias pessoas pai, e a palavra do Senhor diz, que é onde tiver dois ou três, ali o Senhor está, e aqui nós estamos pai, como o Senhor fez na vida de Pedro, meu pai, em Atos 12, Deus, algo tremendo aconteceu, e eu quero fazer agora neste momento, amado Deus de poder, visita essa pessoa agora pai, vai visita essa área, pai, que ela está olhando, e parece que não tem que sair, não tem luz, não tem, meu pai, porta, coloca meu pai amado, uma direção na vida dela, envia pai, vai arrebentando as correntes das mãos, dos pés, vai meu pai amado, colocando meu pai, uma luz que clareia tudo, a visão dela, que ela venha a ver a saída, em nome de Jesus Cristo pai, vai entrando, Deus vai enviando teus anjos neste lugar, essa pessoa que está, meu pai, procurando uma porta de emprego, vai dando direção para lá, abre o porta, em nome de Jesus, essa pessoa que está lutando pela cura, vai dar a cura, amado Deus, essa pessoa que está precisando, de uma transformação no casamento pai, transforma, em nome de Jesus Cristo, corrente, se quebre agora, porta, se abre agora, em nome de Jesus Cristo, essa pessoa vai contar um grande testemunho, então, reencarna o nome do Senhor Jesus, eu quero ler para você, que está em Atos 12, nós vamos ler em Atos 12, a partir do, a partir do 8, disse-lhe, o anjo, finge, e causa as sandálias, e assim ele fez, e disse-lhe, então, saindo, seguia, não sabendo que era real, o que fazia, por meio do anjo, parecia que antes, uma visão, amado Deus, abençoe o teu Senhor, Atos 12, você vai ler depois, amém, Deus abençoe você, fico com Deus querido, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, é gratuito, não esquece de apertar o sino de notificações, na opção todas, para você receber notificações que estiver aqui, às 8 horas e 25 minutos, estou aqui de novo, Deus abençoe querido,